Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 1º de novembro de 2020, hoje, lembre-se, às 21 horas, ou melhor, entre 21 e 22, tá gente? Porque a última vez aqui foi um palco e eu consegui entrar, foi uma briga danada, entrei já era quase 10 horas da noite, mas ó, fica aí, né, sei lá, vai lavar um prato, se você tiver uma loucinha pra lavar, põe o marido pra passar o pano no chão aí, enquanto vai esperando a hora, qualquer coisa vocês vão enrolando aí o tempo, né, manda o marido fazer as unhas aí, chega lá, faz aqui as unhas aqui, enquanto a live começa, daqui, deixa eu colocar o meu pé aqui, você fazer as unhas pra mim, é melhor não, né, vai que ele arranca uns bifes do pé, vamos tirar esse negócio pra lá, né? Bom gente, vamos falar de Bolsonaro, gente, tem um vídeo aqui, mas infelizmente eu não posso passar, porque eles colocaram música no vídeo e aí dá direitos autorais, né, aí já sabe, né, aí não tem como eu passar, né, mas Bolsonaro dando um rolezinho, e olha só isso aqui, gente, no Guaro já, Bolsonaro aproveita o feriadão e sai novamente às ruas, tem o vídeo aqui, gente, será que o pessoal gostou de ver Bolsonaro? Bom, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, um colaborador, gente, quero mandar um abraço carinhoso pra todos vocês que estão comentando, vocês sabem, eu tenho dificuldade pra responder, porque são muitos comentários e como eu posto vários vídeos por dia, dificilmente eu consigo responder vocês, mas galera, um beijo carinhoso pra vocês, Deus abençoe, obrigado aí, comentem, né, mesmo que eu não possa responder, mas eu sempre tô dando uma olhadinha rápida, aí de vez em quando vocês veem que eu falo um comentário aqui ou outro ali de alguma coisa, né, que eu li e tem relação com o vídeo, né, então vamos embora. Curtindo sua merecida folga, Jair Bolsonaro resolveu fazer uma das coisas que mais gosta, passear. De moto e ficar perto do povo. Eita, que essa daqui eu sei que... Gente, vocês viram, o pessoal da esquerda entraram com a ação pra proibir Bolsonaro de fazer aglomeração, quer dizer, a esquerda não quer, gente, o povo perto de Bolsonaro nem a pau. Mas podem fazer campanha, né, quer dizer, Bolsonaro, o presidente, não pode fazer aglomeração, mas eles que estão querendo entrar numa prefeitura pra roubar, quer dizer, querendo entrar numa prefeitura aí, eles podem fazer aglomeração. Eu acho que eu já entendi o porquê, gente. É porque onde Bolsonaro tá, todo mundo quer estar junto. Aí esses camaradas aí que não são apoiadores de Bolsonaro, fica sem ninguém pra fazer campanha, né, por isso tem que proibir Bolsonaro mesmo, pra ver se vai uma meia dúzia de gente, pelo menos. Tá pra fazer, Bolsonaro tá por aqui, vamos ver ali aquela conversa fiada pra gente dar uma risadinha. E vamos embora. O mau tempo que pairava em Guarujá, no litoral de São Paulo, neste sábado 31, não foi empecilho. Algum para o presidente, que cumprimentou populares na entrada do Forte dos Andradas, onde está hospedado, depois saiu com sua comitiva de motocicleta. Rapaz, esse presidente é pop, menino, hein? Ai, meu Deus. No caso do Lula, se fosse o Lula, seria uma comitiva de pau de arara. Mas tudo bem, vamos embora. Ai, meu Deus. E foi até uma residência na praia da Enseada, onde ficou por alguns minutos. Na volta, parou em uma padaria para tomar café, entrou em um ônibus de transporte coletivo e tirou foto com várias pessoas. Não, cara, é uma pessoa brincadeira. Não, mano, vou dizer uma coisa, cara. Os caras têm que entrar com a ação mesmo. Tem, 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 tem. Pessoal do PT, vocês têm que entrar com a ação, meu filho, porque desse jeito que a coisa vai, só vai, é capaz de até os seus apoiadores, aí o pessoal que faz, é capaz até eles se debanderam para o lado de cá, viu? Não, mano, Bolsonaro no coletivo, mano, tirando foto, cara, é inacreditável. Quando outro presidente fez algo parecido. Uma pergunta, é, fica a pergunta. Quando é que vocês viram, mano, um presidente fazer isso, cara? Tomar café, ó. Não, vamos aqui rapidinho, gente, ó. Bolsonaro come churrasquinho, compra cachorro quente, conversa com catador de papelão. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Bolsonaro vai na farmácia, vai na lotérica, dá uma de pagar de caixa de lotérica. Tá na rua andando, meu irmão, para a moto, toca pra encosta, tira o capacete. Pessoal aí, arruma até, querem até montar ele parado com o cara, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, deixa pra lá. É um que conversa, é o cara da atenção pra todo mundo. Não, gente, parou na padaria pra tomar cafezinha. Humildade, simplicidade e carisma. Tá aqui, gente, porque eu não posso passar pra vocês, infelizmente, cara. Infelizmente não dá pra passar pra vocês. Mas, caramba, mano. Eu queria ver se pelo menos... Deixa eu ver... Não, gente, eu vou ver se eu passo pelo menos sem som aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui, gente. Eu pelo menos passar sem som isso aqui. Peraí. Aguenta um pouquinho aí, gente. Eu quero mostrar isso pra vocês, mano. Eu quero mostrar isso pra vocês. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. Gente, aguenta só um pouquinho, que eu quero... Aqui, Bolsonaro. Cadê, 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 cadê? Gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Peraí, só um pouquinho, gente. Peraí, gente. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Meu Deus, por que que liga esse trem aqui, hein? Vou tentar jogar na tela ali pra gente... Sai da frente, aí, coisinha chata. Pronto, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o YouTubes. YouTubes abrindo. Deixa eu... Eu vou abaixar o volume da televisão aqui, gente. Peraí, deixa eu abaixar o volume da televisão. Eu quero que vocês vejam pelo menos a imagem, gente. Porque, cara, tem que dar um jeito de mostrar. Meu Deus, tomara que não dê problema isso aqui. Mas vambora, vambora. É aqui, deixa eu conectar logo primeiro aqui. É aqui, 50 TV... Vamos ver se vai dar certo aqui, gente. Peraí, peraí, peraí. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Tem que dar certo, pelo amor de Deus. Eita, o som. Desliga, 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 baixa, 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 baixa. Gente, por que não dá, mano? Não dá pra colocar aqui. Porque é música, tem música, mano. Mas vamos ver o nosso presidente. Vamos ver, gente. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Cara, por que vocês viram um negócio desse na sua vida, gente? Por que vocês viram um negócio desse? Ô, pessoal, da próxima vez não coloca a música aí, não, gente. Porque aí a gente quer mostrar, mas não pode. Sabe como é que é? É difícil a gente mostrar a pessoa que é direitos autorais das músicas. Olha lá. Mano, é inacreditável, cara. Gente, tá na descrição. Depois vocês baixam. Tem ele falando, cara, mas não posso colocar. Que droga. Tá aí. Tá aí, gente. Olha lá. Só de boa. Ó. Não, gente. Eu fico me perguntando, cara. Essa mesma pergunta. Onde é que a gente já viu um presidente fazendo isso? E eu não falo só um presidente do Brasil, não. Eu olhando aqui pra tela aqui e olhando pra aqui e procurando pra... E dá pra ver por aqui. Eu fico me perguntando, onde é que a gente já viu um presidente de um país, gente? Ter esse carisma. Ter esse apoio, assim. Ter essa coisa, sabe? De sair, de se aboletar no meio do povo. De estar junto com o povo. Não existe, não, cara. É só Bolsonaro mesmo que faz isso. Só Bolsonaro mesmo. Ó, saiu. Vai lá. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu volto um pouquinho aqui. Pra pegar a parte sem música. Eita, música. Tem música aqui, não? Tem música. Tem música. Tem música. Sai! Pera aí. Deixa eu ver. Acabou, acabou. Não. Tá acabando a música. Sai daí, música. Sai daí, música. Deixa eu ser chata. Acho que agora acabou. Acabou, acabou, acabou. Acabou? Acabou, acabou, acabou. Olha lá. Aí, deu certo. Olha lá, gente. Que é isso, mano? Olha lá. Tá no máximo já. Essa esquerda odeia, mano. Odeia. Esse cara é imprevido. Bolsonaro. Volta! 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 Deixa eu ser você. Volta! Tá aí, gente. Esse é o nosso presidente. Pergunto pra você, meu irmão. Você já viu isso na sua vida? Gente, desculpa. No começo, ali... Ainda bem que eu resolvi fazer. Porque quando eu coloquei o vídeo aqui pra me assistir, eu assisti só uma parte. Não tinha aquela parte ali. Aí depois, no meio do vídeo, eu resolvi aumentar só pra... E deu certo. Tá aí, depois nós vê. Mas tá aí, gente. Esse é o nosso presidente. A esquerda quer evitar justamente esse contato. Tem lá uma ação da esquerda lá pedindo pra que o STF proíba Bolsonaro de fazer aglomeração. Porque, ó... Se tem uma campanha eleitoral ali do PSOL, do PT, gente, tá... Ninguém vai. Ninguém vai. É por isso que estão agoniados, pô. Porque todo mundo... Tá Bolsonaro lá. Não, tá não. Ah, então não vou não. E Bolsonaro? Tá ali. Opa, vamos se... Opa, vamos se... Opa, vamos se... Opa, não é uma campanha aqui, não. Depois vai falando aí. Vai falando. Depois manda alguém gravar aí. Vamos se embarrover o Bolsonaro. E... Vamos se embora, deixa lá e acabou, né? Mas, enfim, tá aí, galera. Tá aí. Esse é o nosso presidente. Cara, é o nosso presidente. Vamos embora. Fugir. Tá emocionada. Eu vou comprar uma moto daquela pra mim um dia. Um dia eu compro.